A pintura morreu, a pintura morreu, viva a pintura, a pintura morreu, viva a pintura, ela renasce, ela volta, e ela volta cada vez com alguma faceta diferente. A pintura já está há muito tempo, com grandes transformações. A gente já sabe que a pintura hoje é compreendida num campo ampliado. Quer dizer, ela está completamente misturada a tudo, quer dizer, a tecnologia, aos ambientes, a ligação com as várias áreas de atuação da própria arte. Vão virar, porque os trangos pretos são para baixo. É. Isso. Ele tem uma estrutura de paisagem, porque aquilo ali é o pé, depois tem esses bichinhos e se estende verticalmente. Então o futuro da pintura pode estar ligado à matéria como nas suas várias possibilidades de entendimento de matéria. Eu acho que ele vai a tudo. É uma ampliação do campo. E que é muito interessante. Nós retornamos a alguma coisa. O meu retorno é a pintura. Eu não tenho certeza, mas provavelmente é o Klaus Kinski. Eu encontrei a foto lá entre os arquivos do Milton, mas a foto não tem créditos. Então não identifica como do Klaus Kinski. Mas na internet eu encontrei fotos do Klaus Kinski muito parecidas com essa aqui. Eu vou pegar mais um outro lá. A pintura se dilacera as fronteiras. Ela está se expandindo a todos os meios, inclusive a tecnologia. Hoje em dia a gente está muito dispersado em várias outras linhas de trabalho. E acho que a internet meio que esvaziou um pouco o tempo das pessoas também para ficar num tempo real pintando. E a aura, especificamente como era na história da arte até então, até ela ser bem específica, isso teve transformações, sim. Muito grandes. É uma democratização mesmo da arte. E dos gêneros. Esse vai ficar aqui embaixo. A beleza é uma coisa muito ampla. No sentido da expressão, né? No sentido de ser sensível. E de te acrescentar alguma coisa, né? Ou te extasiar, ou sei lá o quê. Te tirar do... Do... Do som. Acho que ele é por aqui. Bonito isso. A pintura é muito bonita. Esse lado é um branco levemente rosado. E aqui um branco mais acinzentado. Eu gosto muito disso. Ah, é muito bom. É muito bonito isso. Uma coisa meio matriciana, né? Sim, sim. Essa coisa de... Qual? Isso é muito bom, né? Eu gosto muito. A pintura, pra mim, é como... É o meu espelho, assim. É onde eu me meço, né? Onde eu me percebo. A gente podia trazer a... A Marilene, né? Porque aí a gente vai compondo essa parede. Mas eu tinha pensado em trazer a Mara pra cá. A Mara, a Mara também. A Mara, acho que... Mas podia... O Alfredo, o Alfredo aqui, né? Não, mas tem lugar pra tudo. Sim, ainda tem tempo pra gente ir pensando, né? Amadurecendo isso. Uma imagem vale mais do que mil palavras? O texto nunca consegue reproduzir a mesma coisa. Mas ainda existe a tela. Ainda é uma tela. Não é? Então, eu vejo uma ampliação muito grande do entendimento do que é pintura. Mas isso é muito interessante. É isso que é arte. Eu acho que ela traz exatamente as suas... Porque daí... Transformações. Essas coisas todas, assim, bem simples. Mas que falam de uma tradição de pintura. Mas não são exatamente o objeto pintório. Eu poderia pegar uma aquarela. Isso é bem próximo a uma aquarela. Eu podia pegar um papelzinho, fazer uma manchinha, umas manchinhas, fazer um aguado pra céu. Isso se faz tanto. Não é por uma questão estilística ou de determinação de cores ou de gestos na pintura que o resultado final vai, enfim, se definir. Esse vai aonde? Lá em cima. Lá em cima. Esse é a esquerda da escada aqui? Hum? Esse aqui... É, isso tá. A obra deve ser vista no modo como ela foi feita. E sempre que eu ponho isso aqui no chão, eu acho que ele fica melhor no chão. Fica lindo, meu irmão. Porque ele foi feito no horizontal, eu digo, olha que o Matisse tinha razão. Vamos tentar fazer aqui embaixo uma coisa com mais energia. E lá em cima uma coisa um pouquinho mais calma, um pouquinho mais reflexiva. Que passasse uma coisa boa pra elas, boa no sentido de poder levar a imaginação pra outros lugares, de poder... Assim, ter um certo deleite. O Operário das Artes. Obrigado.